O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do trono do Teu Poder, do alto quarto dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Amém. Agora, meus filhos, que ouviso falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fumes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um milhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme as teus pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão bebe o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos. E eles vieram em meu nome, Jesus, em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da chantagem do dízimo e a venda de falsos sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão. E desde que eu disse, dai de graça o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8, todo e qualquer sacramento com preço é falso. E meu Pai, para me diferenciar deles, me reenviou com um nome novo, Inri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é um nome que custou preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte de amor por todos vós, quando o meu novo nome está previsto que eu vire com um novo nome em Apocalipse 3, versículo 12. E os falsos profetas, eu avisei que eles viriam, está em Mateus 24, versículos 5 e 24. Prestei muita atenção. Mateus 24, versículos 5 e 24, que eles viriam em meu nome antigo Jesus, e vieram enquanto que eu vim em nome do meu Pai, Senhor e Deus. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do churro dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldota ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falho, porque escuto o meu Pai que é em mim, que eu passei com todos os meus filhos. Pode vir esta pergunta. A primeira pergunta é de Magnus. Quando cogito, penso em alguém, emito minhas energias a este alguém. Posso acessá-la e até mesmo ler seus pensamentos? É possível identificar de quem é esta energia? Quando o quê? Quando cogito ou penso? Ah, cogito. Quando eu cubro, cogito, ah, ou penso. É. As energias são... As energias cósmicas, as energias espirituais, são algo dificílimo de controlar. Inclusive, o filho do homem que vos fala tem grande dificuldade em controlar as energias externas que são direcionadas à casa do Pai. Então, efetivamente, quando tu pensa numa pessoa, tu pode sim te conectar com ela e às vezes a pessoa for de má índole, que ela te creia mal, tu pode receber sim as energias nefastas que dela temar. Não sei se é bem isso que ele queria saber. Acho que é só. Adivinhar pensamento, ele falou isso desde... Ele perguntou se pensa, a pessoa adivinha pensamento. Não é questão de adivinhar pensamento. O fenômeno da telepatia ocorre, só que não com hora marcada. Quando tu menos espera, tu estás pensando uma coisa e a outra pessoa está pensando exatamente a mesma coisa. Às vezes eu tenho uma experiência, fazia anos que eu não falava de uma pessoa, que eu não conversava com ela e eu falei o nome dela e ela telefonou em seguida. É muito interessante isso. Esse fenômeno existe, mas só que não com hora marcada. Não é quando tu queres. Acontece. Isso não tem controle. Isso está por controle do Pai. São mistérios que eu já me referi a eles há dois mil anos sobre esse mistério. Quando eu disse, graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos doutos e aos prudentes e deixaste a conhecer aos simples e aos humildes. Esses mistérios, os mistérios de Deus são insondáveis. Só quando Ele considera relevante, Ele revela para mim. E nem eu. Engenharia de ser Cristo, você não sabe tudo? Não. Se o meu Pai é onipresente, onipresente e onipotente, eu sou apenas o executor da vontade dEle, eu obedeço a Ele. E se Ele me passa uma mensagem, eu lhe transmito. Se Ele me dá uma ordem, eu obedeço. A ordem dEle é uma ordem imperativa, que desde criança aprendi a discernir, a distinguir. A única voz que aceito dentro da minha cabeça. Quantos tentaram já acessar-me, mas eu sei identificar, porque a voz dEle, justo por ser inefável, indescritível, é que eu sei quando é Ele. E daí pode vir quem quiser me transmitir mensagem, que eu bloqueio com a proteção, com a ajuda dEle. Está explicado, não é? Lucas Dias, do blog Humor, Exmorna. Inri, o Senhor do Universo considera a cor negra como a maldição. Deus amaldiçou as pessoas mudando a cor da sua pele? A pessoa que fala isso, no mínimo, está... Aliás, a pergunta dele foi meia tendenciosa, não podia, ele foi infeliz da pergunta. O Senhor amaldiçoa, mas não. a cor, as cores das raças, não tem nada a ver com maldição. As raças, as cores, têm a ver com as condições climáticas, geográficas, dos continentes, dos países. Então, por exemplo, para mostrar para ele que está equivocado, então, o cidadão branco que mora na África, é um ser maldito. Você dá um branco nesse caso, que, digamos, mora lá, tem sua família lá, lá onde a maioria é negra, é um ser maldito. Então, porque eles... Isso é uma questão de raciocinar, né? Então, a cor, o asiático, que tem a cor amarela, o... Aliás, os índios, que são riúdos dos asiáticos, então, seriam tudo malditos? Não. A cor não depende do que o espírito, meus filhos, não tem cor. Eu compreendo a cultura, compreendo a tradição, tradição que se impregnou na cabeça, e não sou hipócrita, eu vou dizer que eu reconheço que no Brasil, muitas vezes é racista, sim. No Rio de Janeiro, eu tinha um seguidor negro, tinto, e subi no elevador com ele, cujo assessorista era negro também, e o assessorista queria impedir ele de entrar. Mas como? E daí, porque a ordem do branco, lá naquela época, né? Agora, com essas novas leis, está mudando. Mas tudo isso aí é ignorância, porque espírito não tem cor. E vou lhe dizer mais, em falando de raça, eu conheci uma mulher muito vaidosa, muito orgulhosa, muito branca, educada por racistas, que ela, sempre, a vida toda, ficou assim, com o pé atrás, com as pessoas de culpa. No fim da vida dela, a pessoa que teve que cuidar dela, a pessoa mais íntima dela, a pessoa que ficava mais cuidando dela, era uma negra. Eu conheci a branca e a negra. Olha como Deus faz justiça na Terra. A pessoa que, dependia da caridosa atenção, era negra. Então, quero recomendar que sejam muito cuidadosos os racistas tradicionais, que a justiça divina, avassala, ela transcende as barreiras culturais, ela transcende as barreiras de raça, de credo, e na hora H, na última hora, alguém pode estar à mercê de outro alguém que foi até então discriminado. A justiça divina não fale a lembrar-vos disso. Eu conheci o caso de um cidadão que viu na televisão um bandido, ele disse assim, viu o que estava enumerando os crimes daquele bandido, ele disse, um diabo desse teve que morrer. aí aconteceu umas coisas trágicas na vida desse cidadão, que não podia dizer isso. Ele foi preso e foi maltratado, muito maltratado, ficou impossibilitado de comer, e lá na prisão, quem pegou no colo e foi dar de comida, papinha na boca dele, é aquele bandido que ele disse que tinha que morrer. Ele me contou isso muito emocional, essa pessoa. Então, por isso eu digo, eu aconselho todos os filhos de Deus que merecem ter essa condição, que não são meramente criaturas de Deus, filhos de Deus, que não discrimine ninguém por nada. Porque o Senhor, meu Pai, Ele mandou-me aqui para reger espíritos e não carne, ensinar espírito e não carne. Eu que vos falo sou espírito e vos falo a vós que sois espíritos. Usais esses aparelhos carnais, chamando orelha para escutar, né, esses olhos carnais que se chamam olhos, mas os olhos são janelas do espírito e estou falando com os espíritos e não com a carne. Porque a carne passa, o espírito retorna sempre. Tenham todos na minha paz. Raul Contagem Inri, bom dia. Não é uma pergunta, mas um agradecimento do coração e da alma por toda a luz que surgiu na minha vida depois de conhecê-lo. Estou imensamente grato. Então, a melhor forma de agradecer é voltar a me ver. Mandar a saudade, meu filhinho, tá? E as minhas pazes. Estou te aguardando. Volte aqui em toda a minha paz. O meu nome é Carmen Gouveia e gostaria de saber como podemos reconhecer o anticristo já sabendo que é aquele que nega que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Que outra forma existe de o identificar? Pois sabemos que ele já cá está na terra e que é ele o responsável pelo que está a acontecer de mal pelo mundo e principalmente com as crianças. Desde já, obrigado. Meus filhinhos, é tão simples para identificar o anticristo. Hoje em dia, muito simples, mas muito simples mesmo, porque não é um só, é multidões de anticristos. Todos aqueles que blasfemam, xingam, odeiam o filho do homem que vos fala são os anticristos. Antes, quer dizer, contra. Todos aqueles que falam contra mim são os anticristos, são escravos do anticristo morto. O anticristo morre sempre num dono de cabrestos. Tem os anticristos mortos, grandes anticristos, que são os que falam contra mim. E tem os micro anticristos, que são os escravos do dono do cabresto, que daí são aqueles que blasfemam, xingam contra mim. E eu, na luz do meu pai, que em mim, os amo a todos. Inclusive, compreendo por que tem que ter o anticristo. Porque, como existem os lobos com pele de ovelha, como existem os evangelhos que se dizem evangélicos, mas que não respeitam o evangelho que eu deixei, então tem que ter o anticristo também, que é para ele ficar poluindo a orelha dos escravos dele, e para facilitar a minha missão aqui na Terra, quando eu volto, quando eu voltei, de identificar quem é e quem não é digno de ser chamado de filho de Deus. Por isso que eu já falei há dois mil anos, há dois mil anos atrás, eu já falei que quando eu voltasse, além de dizer orai e vigiai que ninguém vos engane, que eles viriam no meu nome, eu falei que eu seria rejeitado a priori por minha geração. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado pela minha geração. Porque tem muita gente que pensa que Cristo quando vier aqui na Terra, logo, todo mundo doa o joelho. não. Está previsto lá em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado. Aí os fariseus, os evangélicos, dizem, não, isso já aconteceu, já foi rejeitado. Não, mas ela está escrita assim, resumidamente. Primeiro, convém que ele seja rejeitado por sua geração. Lucas 17, versículo 25 a 35, e assim como foi nos tempos de Noé, assim será quando se manifestar o filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam sinúpsias, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu tudo. Assim será o dia do filho do homem. Está escrito. Então está bem claro que é uma coisa que está acontecendo agora e não que já aconteceu há dois mil anos. Agora, os fariseus, se pudessem, arrancariam essa parte da Bíblia fora. Para ninguém perceber isso. Como também arrancariam Apocalipse 3, versículo 12, onde está escrito que eu viria com o nome novo. Também arrancariam aquela parte onde está escrito que eu disse que o João Batista era o Elias. Como é que o João Batista podia ser o profeta Elias? Se não renascido, reencarnado. Então, quer dizer, uma vez eu estava conversando com um fariseu lá em Curitiba. Era uma loja de bateria. Até vou relatar isso para vocês verem o desespero do homem. Então, ele era um fariseu graduado. Ele era o dono da loja de bateria. Faz mais de 20 anos. Eu conversando com ele começou a falar enquanto eu esperava que o empregado mudasse a bateria da coma. Naquele tempo eu viajava com a coma. Aí ele perguntou Ah, mas que isso que aquilo foi começando a Bíblia? Então, me deixa eu ver a tua Bíblia. Então, se a Bíblia é porque Cristo não vier, vai vir na nuca porque reenganação não existe. Então, eu vou te mostrar como reenganação existe. Só que naquele tempo não tinha essa terminologia. Era renascimento. Peguei lá onde está escrito eu não lembro agora o capítulo onde está escrito João Batista era o Elias que vocês esperais. Quando eu mostrei o primeiro capítulo que eu fiz ele ler ele teve vontade e fez até assim com a mão de arrancar aquela página. Ficou tão bravo mas tão bravo que estava lá escrito que pegou se escondeu lá para trás nem sequer veio acertar as contas da bateria mandou um empregado. Tão nervoso e tão bravo. Então, se eles pudessem eles arrancavam as páginas e se os fariseus também pudessem e os donos de cabeça arrancaram aquela página de Mateus capítulo 6 versículo 6 mas já faz tempo que teriam suprimento. Inclusive os mesmos que incluíram ela na Bíblia se eles tivessem o perigo que é aquela página de eles ficarem sem cliente lá onde eu disse bem claro Mateus 6 versículo 6 tu quando orares entra no teu quarto fechar a porta ora o teu Pai Celeste em segredo em segredo ele vê o que se passa e como em nenhuma igreja do mundo tem um quarto para a casa fiel eu estava falando do quarto da casa do próprio fiel né ou se algum dia for numa igreja que tinha mil quartos assim na casa da igreja que ficava mil pessoas para cada um rezar no seu quarto tem? com o nome do cliente está aqui fulano não, não tem então eu estava falando bem claro que é para orar no quarto com a porta fechada eu duvido mesmo essas igrejas ricas que poderão para cumprir essa parte que eu falei que está na Bíblia em Mateus 6 versículo 6 que elas conseguirão continuar mesmo esses enormes tempos um quarto individual para cada um cliente orar não pode sim porque eles têm cliente que eles chamam de fiel mas não então quer dizer essa parte se pudesse entrar no carro da Bíblia e se possível ela queimava a Bíblia em tempo por conta dessa parte dessa frase aqui em Brasília eu falei para uma cidadã ela é a corretora de imóveis que frequenta a igreja do pedir mais cedo eu disse para ela escuta minha filha tu fala lá para o teu pastor que eu quando me chamava Jesus disse para orar no quarto com a porta fechada como é que fica isso? vai lá ela foi lá falou para ele ele ficou muito bravo disse não você tem que tem que vir aqui congregar com os irmãos você tem que vir aqui ou seja tem que vir aqui para eu acolchar o seu cabrejo é só isso sobre esse assunto tenha dito Lucas Dias ex-mormon eu não afirmei a citação não é minha é da igreja mormon tá bem eu comprei inclusive eu quero deixar bem claro Lucas que eu não estou falando contra ti quando eu falei que é grave é ignorância o racismo e sim falei para quem me deu a mensagem sei lá quem for inclusive eu tenho um discípulo negro discípulo negro que o meu principal discípulo que me seguiu até o dia da revolução que Deus o tem em sua santa paz bendito carioca saudoso carioca viu Varela era tinto então pode ver na minha está na internet lá onde tem as fotos da revolução está lá está lá ele comigo até estava lavando os pés dele então eu estou contra radicalmente contra qualquer tipo de preconceito porque meu pai deixou bem claro que ele é onipresente nos corpos nas carnes mas porque ele habita o sangue lá no sangue de cada pessoa está a presença divina de meu pai que é quem vivifica o sangue em cada célula do corpo também ele está porque ele que vivifica através do sangue então não adianta eu também estou falando já previsto na bíblia não é uma novidade então o senhor é que dá a vida ele que vivifica mas não se não se orgulhem também em eu dizer que Deus vivifica o seu sangue nem tampouco se orgulhem em dizer que eu diga que Deus porque ele vivifica o sangue dos insetos também dos animais ninguém se move sobre a terra sem que a grandiosa alma o grandioso senhor gere vida por isso que diferentes são os habitantes da terra sejam eles animais sejam eles dos que vivem debaixo da água que os peixes não são animados pelo sopro divino quem quiser porém investigar melhor e analisar e buscar até conhecimentos nas sagradas espirituais aí onde os animais também recebem cabrestos como seres humanos sim tem alguns de cavalo ensinaram só que o cabresto do cavalo e do jegue do jumento do boi é diferente do que os bípedes humanos o cabresto deles é visível é um cabresto cabresto bem primitivo bem flagrado né flagrada enquanto o cabresto dos bípedes é um cabresto sutil é um cabresto plantado dentro da mente dele aos poucos lentamente Jesus 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 mandou bagaço dízimo Jesus isso Jesus aquilo e a pessoa vai 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 desde criança e quando vê ela não ela só pensa esse Jesus que ele fala não existe esse Jesus nunca existiu que o Jesus que vos fala que eu meu nome é Iro que é Jesus Nazareno eu sempre ensinei a liberdade consciencial sempre tanto é que eu acabei de dizer tu quando orar entra no teu quarto fechado a porta teu pai vê o que se passa e te abençoa então logo aí está a prova que eu nunca botei cabresto em ninguém inclusive eu fui crucificado há dois mil anos porque eu ensinava a liberdade consciencial que eu ensinava que o ser humano devia ser livre livre consciencialmente é óbvio que se você vive num país que tem um governo até faz parte da liberdade consciencial tu observar as leis cívicas do governo do país porque o teu direito termina no começo dos outros o governo a priori teoricamente o governo deve existir para governar para organizar a vida do país a vida das nações eu já vivi em um país onde o governo fazia o possível e o impossível para o povo viver livremente o tributo paga-se sim para justamente manter a ordem eu não tenho que viver na França lá eu tive a ocasião de me constatar como tinha liberdade de conscienciar o povo francês agora não sei hoje como é que está faz 20 e poucos anos quase 30 que eu não volto lá em Mônaco também olha só Mônaco que é um pequenino país cujo governante é um regente é um príncipe não obstante a liberdade lá é total nem imposto pago tá olha só que lá eles vivem é claro por causa do turismo casismo etc bem vamos adiante Luciano Inri tenho muita dificuldade em dizer não para os convites e propostas que me fazem aceito quase todas e vou em todos os lugares mesmo as vezes sem vontade você acha que devo negar mais ou do jeito que está está bom ora meu filhinho você tem que fazer o fim senão você vai ficar se você não mudar rapidamente de atitude você vai pesar 200 quilos cada vez vai praticar a obesidade mórbida porque cada vez que a gente convida por exemplo eu conheci um cidadão que ele tinha quatro cungumbina ele tinha que jantar quatro vezes chegar na casa um cungumbina ah eu fiz esse jantar para ti sentar na mesa comigo daí ele chegar na outra casa de novo depois tinha que fazer um turno aí ah benzinho e ele comia então quando a última vez que eu vi ele tinha 140 quilos quer dizer ele disse que é magrinho ele desenganou ele disse que é magrinho exatamente ele desenganou justamente por causa disso eu adoro eu lhe aconselho a fazer uma seleção dos convites e ir só onde tu quer a não ser que for profissional é diferente se tu estás no teu setor de trabalho e um cliente teu um chefe teu alguém te convite para alguma coisa concernente ao teu trabalho aí tu tem que ser pragmático aí tu tem que te adaptar à realidade ver o que é prioritário agora convite para jantar para comer para ir a lugar que tu não queres tu ficas prejudicando tua saúde mental e física inclusive as doenças psicossomáticas em geral vem disso de a pessoa fazer aquilo que ela não quer para agradar alguém então é esse conselho que eu te dou pelo visto tem muitos anfitriões muitos que te convidam então aí outra coisa tem que aprender a dizer não sem ofender assim como dizer sim sem humilhar aprenda a dizer não sem ofender o indivíduo te convidava você podia vir jantar comigo essa noite assim assim aí tu diz assim não não morre aí tu vai ficar com um inimigo tem que dar uma explicação que tu não estás como um tariwork que hoje não é um dia que tu queria sair de casa que tu querias fazer isso às vezes pode ser sincero que tu queria fazer isso ou aquilo pronto os verdadeiros amigos são aqueles que se esforçam para compreender cada amigo esse é o verdadeiro amigo agora amigo que é impor né aí já não é amigo já é um possessor é um indivíduo que quer te possuir né um obsessor enfim né mas meus filhos essa pergunta tu é muito ampla eu acho que a resposta já está de bom tamanho né meu filho tem um tos da minha paz qualquer coisa vem aqui pessoalmente falar comigo Bilzinho Aloni Inri o que você acha dos ateus? essa pergunta me fizeram esses dias atrás mas não custa nada já que os ateus são pessoas honestas sinceras que estão em busca inconsciente de Deus o que que quer dizer ateu? ateu é alguém que não aceita cabresto alguém que não quer saber de obedecer religião nenhuma é alguém que não quer crer no deusinho feito pelos homens isso é um ateu eu fui ateu eu fui profeta de um Deus desconhecido desde os 10 até os 30 anos quando o senhor se revelou para mim em santiago então eu posso compreender os ateus ateu é um ser pensado que não concorda com o rótulo que não aceita imposição de cabresto não aceita invasão no fórum íntimo agora o dia que um ateu ele está com o espírito dele preparado para saber deusinho o dia que ele tiver uma invasão divina o dia que ele tiver um despertar lá no seu fórum íntimo lá no seu íntimo ele vai ser muito feliz daí ele vai sem perigo de errar ele vai comungar vai estabelecer uma simbiose com o meu pai senhor e deus que é o supremo criador único ser criado único eterno único ser digno de adoração e veneração então esse o ateu tem mais chance muito mais chance de descobrir deus do que quem já está adorando um deusinho de barro de gesso um deusinho pregado pelo parso profeta o ateu tem mais chance sim é claro que quando ele é um ateu que tem princípios por exemplo vítima de uma ideologia sectária daí já não é meramente ateu daí ele é escravo simbolo que tem ideologias que são verdadeiras substitutas da religião ideologia marxista por exemplo daí ele o deus dele é marx aí é outra coisa o homem o ser ateu que é um ser livre ele já está comungado inconscientemente com deus porque ele não está respaldando o trabalho dos falsos profetas ele não está respaldando o trabalho dos comerciantes de sacramento não está respaldando nem tampouco induzindo ninguém a respaldar o trabalho dos mercantilistas da fé então ele é um ser racional que deus o inspire o ilumine e lhe conceda a graça de conscientizar-se da onipresença do senhor tenha uma paz pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de pop degas irri como você descreveria deus é um homem uma força é visível como é com que frequência ele fala com você olha aqui eu acabei de descrever mas só que um pouquinho aqui um pouquinho acolá vou tentar de novo para começo de conversa deus é inefável mas eu vou tentar descrever como é que eu enxergo deus como é que eu sinto deus já que ele me fez a pergunta é inteligente sim deus é inefável é difícil alguém entender por isso que é muito difícil alguém conscientizar dele porque creram ao meu filho crer de manhã e de tarde deixou de crer só consegue estabelecer uma simbiose quem consegue tomar consciência de deus então vamos lá esses tempos eu já expliquei e até está nas minhas escritas deus dá para ser visto na planta na árvore na ave no mar isso é muito isso é muito café água com açúcar do que eu estou falando perto do que eu vou falar agora deus você pode sentir deus só que custa caro sentir ele nesta hora que eu vou dizer na dor quando está acordando de uma cirurgia você pode sentir ele quando está diante de um desaferto na hora fatal você pode sentir ele você pode invocar ele ver o que acontece agora como é que ele fala comigo ele me perguntou aí também olha bem como é que as coisas não vai pensar que eu posso falar com deus e eu ter resposta na hora não digamos eu estou falando dele agora não pode dar deus eu quero que isso não esses fariseus fazem assim estão enganados já vi os fariseus dizendo deus eu quero isso é um absurdo esse é um gesto idiota eu nunca procurei falar com deus nunca depois que eu enquanto que eu era ateu desde criança sempre ouvia aquela voz imperativa que eu não tinha ousadia de desobedecer nem de questionar quem estava falando então avassalador o que é a ordem que eu tinha sempre era de nunca falar com ninguém sobre o que eu escutava hoje eu sei porque se eu falasse para alguém o que eu escutava eu dizia que eu estava pirado e sempre a mesma ordem a mesma voz agora aconteceu situações na minha vida que eu deveria ser a prova irrefutável depois do jejum que era deus quando o jejum não sabia quem dava ordem apenas sabia que tinha que obedecer porque as poucas vezes que eu negligenciei uma dor lancinante se aposou na minha cabeça e quando negligenciei porque não entendi direito a intenção da ordem então vou citar um exemplo um, dois, três exemplos já que algumas pessoas já viram os que estão aqui já viram já sabem mas para os que estão perguntando lá fora um exemplo eu estava uma ocasião dormindo lá em Beauvais na França dentro de uma caravana caravana lá se chama o trailer daqui caravana é uma espécie de apartamento sobre rodas que eles engatam atrás de um carro e a pessoa pode morar ali dentro então ele está dormindo ali o meu anfitrião Jean Alain Fevreau disse para mim assim ele queria que eu dormi na casa ele não quer dormir ali eu prefiro dormir sempre que posso dormir isolado muito bem então como está muito frio ele disse vou providenciar um sistema de aquecimento tudo bem então ele colocou do lado de fora da caravana um sistema de aquecimento improvisado e eu fui dormir e eu tinha uma lanterninha pequenina vermelhinha inclusive de plástico vermelhinha que eu sempre gostava de deixar perto da minha cabeceira como até hoje eu faço com outra lanterna não aquela para qualquer coisa eu acender a lanterna e daí de madrugada eu escutei com aquela voz imperativa de sempre fogo na caravana a primeira vez que eu escutei fiquei meio tonto assim e demorei para atender daí segunda vez fogo na caravana imperativamente eu acendi a lanterninha primeira vez achei absurdo mas como a voz era reconhecida fui abrir a lanterninha olhei meu cobertor meu manto tinha caído de cima da minha cama estava no chão e já estava queimando tanto assim porque o aquecimento que ele fez externo improvisado começou a esquentar mais e mais com gás e aí ia queimar a caravana inteira que é feito de um material inflamável esses trailer são feitos de quase um plástico como é que é o nome lã de vidro fibra de vidro daí eu peguei e os franceses guardaram esse manto com eles que foi que eu expliquei tudo bem eles guardaram esse manto para mostrar para as pessoas como é que me escapou de ser cozido ou assado dentro do treco agora para ver que não foi uma vez só para você compreender meu prezado inquiridor internauta uma vez eu estava ainda mais na juventude do jejum antes de vestir a túnica eu estava indo de Blumenau a Rio do Sul com um carmanguete eu até já expliquei isso mas vou falar de novo aliás um carmanguete amarelo até a cor eu lembro e eu estava naquele tempo jovem eu saia viajar assim sem me preocupar com o horário devia ser uma meia noite ou mais daí diz que eu passei no posto de avião no posto de gasolina diz que eu tinha um funcionário do Banco do Brasil lá que viu eu passar que ele estava abastecendo lá e pensou que eu estava bêbado porque o carro ia assim olha vai para cá o carro não ia aí quando ele passou foi abastecer foi embora subia do Serio lá e ele pensou mas espera aí aquele indivíduo que passou aqui parece que estava bêbado será que ele não onde ele está quando ele viu que não me alcançou ele voltou e eu estava com o carmangueia já com a parte traseira dentro da água e as luzes não se apagaram por isso que ele pôde ver onde eu estava mas veja o que aconteceu por que que eu fui botar o traseiro do veículo na água porque eu fui acordado com essa voz imperativa de novo dizendo assim entre a água e o poste eu olhei e vi o poste e fui para a água não tive tempo de raciocinar mais entre a água e o poste me acordei com aquilo olhei o poste eu escolhi a água entende então quer dizer é assim de repente eu recebo a ordem e devo assim como quando fui expulso da Inglaterra ele determinou que eu incinerasse meu passaporte porque as autoridades não reconheciam-me não me recebiam porque meu passaporte não estava no meu nome e ele disse para mim que eu incinerasse assumisse de vez minha condição de apátrida e percorri o Brasil todo como apátrida e o restante quem quiser conhecer minha história jurídica está disposta no livro no meu site no livro O Tempo da página 22 em diante está lá disponível então daí o que aconteceu se não fosse a ordem dele se eu fosse um debaneio meu eu não teria tido o reconhecimento das autoridades mas ele disse tu destrói o passaporte eu paguei uma multa de 80 reais quando fui para pegar o meu passaporte já com o meu nome e ele disse assim ah o policial disse mas o que o senhor fez ensinerei ah é tem bagulho paga a multa daí depois o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no dia 24 de outubro do ano 2000 decretou através do venerado acórdão que meu nome é Ingrid Cristo no passaporte para ver que a ordem veio dele e do meu pai que se não fosse a ordem dele ele não mirava os meios para colocar o nome no passaporte é uma coisa que eu sempre faço questão de ressaltar porque é muito importante significativo e que teve é claro que foi em instância superior que na primeira instância o murmúrio o rugir das porcelas humanas dos donos de religiões de igrejas e só na última instância que Deus inspirou os desembargadores a reconhecer que eu tenho direito de usar meu nome sim e meu nome é Henrique Cristo no passaporte então aí são três exemplos que eu dei mas são muitos exemplos muitos que eu estava na televisão às vezes diante de um monte de contendores assim pessoas que vieram debater comigo e daí ele dizia olha aquele ali tu não deixa falar meu pai dizia porque ele vai falar a boca dele vai se abrir igual a uma fossa então quando o indivíduo começava a falar eu já não deixava falar já tapava a boca dele com uma torrente de palavras pesadas que ele ficava como uma mosca porque o senhor disse olha aquele tu não deixa falar os outros podem agora aquilo ali não é isso que eu estou falando aí está exposto no youtube nem fui eu coloquei os meus adversários colocaram no youtube e me fazendo o favor está lá para quem quiser ver como eu tampava a boca daqueles que tinham na boca um carro de esgoto né linha por que temos que sofrer tanto será que estamos a pagar alguma coisa que fizemos no passado a resposta é tão óbvia e tão anulada que quase não carece de me expressar mas de qualquer maneira saiba que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus e que Deus faz justiça na terra e sofrimento de hoje serve para aliviar a alma na hora de voltar ao pai que pode voltar então porque o peso dos pecados já não é já não está prejudicando então pode subir serenamente aqueles que sofrem aqui na terra e que não sabem por que estão sofrendo como ela fez é porque estão livrando algo estão lavando a alma do sofrimento para depois voltar ao pai Banho de Paz Pai, o que você acha das pessoas que desejam um mal para o Pedro filho do cantor Leonardo? Interessante desejar o mal para um pobre que está lá já está até em coma organizado é meio esquisito deve ser concorrente deve ser a oposição deve ser algum que é em concorrência algum outro cantor então a lei do carma está em vigor tu deseja o mal para o teu semelhante é como tirar uma como é o nome daquele negócio bumerangue bumerangue é como bumerangue volta para ti tudo o que tu desejares de mal para o teu semelhante vai vir em ti e tu que me ouves qualquer um de vós que estiver me ouvindo lembrai-me sempre de dizer assim desejo-te para ti em dobro tudo o que desejares para mim porque é a verdade e é a justiça daí a pessoa que deseja o bem ela vai ganhar em dobro entendeu? é a justiça isso tudo o que desejarem para ti de bem a veranda vai receber em dobro agora azar de quem deseja o mal quem planta vento colhe tempestade isso não é palavra minha isso é uma coisa universal Vinícius Ingrid, você fala hebraico? eu falo no idioma que meu pai permitiu falar uma vez até eu tive uma discussão com isso lá numa universidade em Curitiba que queriam dizer que eu por ser judeu tinha que falar hebraico não reconheço o hebraico como o idioma do princípio do povo judeu e que eles falam até hoje a maioria dos judeus aprendem a falar hebraico sim só que a minha realidade é diferente a doze menina me falava aramai e agora eu falo a língua que meu pai da terra que meu pai me deu com o pátrio neo-aramai que é o português até uma vez o Josué disse assim mas está tão parecido com o português sim é ligeiramente diferente porque o português ele fala farmácia ainda com PH mas é quase igual o neo-aramaico porque por que neo-aramaico porque o aramaico é a língua que Jesus falava e eu quando me chamava Jesus falava aramaico e agora falo o neo-aramaico pronto a explicação seria muito grande se fosse para entrar na área etimonógica fosse entrar na área de como é que é das raças então vou ficar só por isso por enquanto porque tem tem uma história muito comprida que inclusive consequência de eu falar aramaico eu também criava muita confusão há dois mil anos no caso quando falava aramaico porque questionavam a minha condição de judeu tem toda a minha paz Rodrigo Henrique você é muito bonito já teve namorada? que coisa que existe a beleza do senhor em mim em todos vós que tiveram ensino de tonia com o senhor agora quanto eu tenho namorada na minha juventude fiz tudo até 1979 o que os homens fazem viver como os homens no mundo igual que há dois mil anos vou ter que voltar atrás explicar porque tem gente que pensa que a dois mil anos quando eu me chamava Jesus eu fui do ventre da madalena para a cruz não da Maria para a cruz não eu agora vim com a madalena então na época quando eu me chamava Jesus estava previsto na bíblia em Isaías 7 versículo 14 que eu fui experimentar sim manteiga e mel ou leite gualhado e mel até aprender a separar o mal do bem ou seja dos 13 aos 30 anos que a bíblia não revelava onde estive estava conhecendo as misérias os pecados do mundo a saber os pecados contemporâneos porque agora inventaram novos pecados que naquele tempo ninguém conhecia por exemplo naquele tempo há dois mil anos não havia o crime da cibernética né mas as leis do Senhor são eternas retroativas para frente e para trás e elas já estão previstas na lei do Senhor já tem como enquadrar os que cometem crimes modernos a exemplo do crime da internet da cibernética porque a lei do Senhor é eterna tanto retroativamente como não por vir Cargo Inri o que você acha do funk carioca? o que? do funk carioca funk é aquela dança dança bom, é o seguinte eu estive uma vez foi levado pela rede de TV programa Pânica né lá no Rio de Janeiro justamente no centro do funk carioca era uma hora da madrugada nós vemos que fazia parte de uma programação que eles fizeram e eles queriam que eu fosse lá para eu julgar para eu ver e para eu abençoar os que estavam lá inclusive montar um sistema com poder de isolamento um sistema de segurança e me levaram no palco para que lá no palco disseram aqueles que eu teria que estar aqui pelos pecadores que eu tinha que ir lá e eu disse eu fui cheguei lá e a primeira coisa que eu constatei que aquele palco ia cair então eu avisei que sacudiam muito e eu disse não pode vou ter que providenciar e botaram uns oito homens parudão lá embaixo segurando com a mão para cima porque eles pulavam muito lá daí eu fui lá e pedi ao pai benzo até está na internet isso aí esse momento só que daí eu constatei lá já que ela perguntou o que que tu acha o que que eu acho é que faz muito mal para a saúde aquilo de ficarem sacudindo daquela música estridente sacode o abdômen e faz mal para o sistema neuroneal que com o tempo a pessoa pode ficar surda dopada eu estou avisando porque os jovens que quiserem me ouvir nada conta só estou avisando os sintomas as reações que eu venho meter daqui a alguns anos então tem eu tive inclusive depoimento aqui no Brasil tem um cidadão que ele disse já mudou para mim que ele gostava sacudiu o abdômen eu tenho um monopólio um cidadão que cursou na universidade aí eu expliquei como é que atinge o neuro-sistema e o barulho sistema auditivo todos eles que gostam continuam escutando as mesmas músicas mas em volume baixo pronto eu não disse que eu não posso escutar o problema todo está naquela barulheira que é para dopar para enlouquecer os jovens podiam escutar as mesmas músicas a música funk já que falo funk mas só que não são toleráveis inclusive às vezes em um encontro na rua estou andando com o veículo da SUS e passo no veículo lá de alguém que comprou recentemente um som agora o captor não discute ele comprou um som ele bota atrás da caminheta abre o porta-malas lá e deixa lá e bota na última na última no último volume ai eu digo meu Deus do céu ele só porque acabou às vezes cobrou a prestação perigoso aquele alguém chegar lá atrás e barrar na tradeira dele então ele pode enlouquecer esse som eu aconselho que tudo que é demais é veneno que deve-se escutar o som de uma forma que não prejudica o sistema auditivo e nem tampouco o sistema neuroneal esse é o conselho não posso dizer eu sou contra essa música eu sou contra aquela não se me perguntar quais são as músicas que eu aprecio eu digo que eu aprecio a música clássica e aprecio todas as músicas cuja letra tem um significado principalmente as versões místicas que cantam é óbvio sobre minha presença aqui na série eu não apreciava mas só que tem as músicas maravilhosas lindas músicas antigas que eu aprecio mas sempre escutar de uma forma saudável lembrar jovem de hoje que se não morreres serás o velho de amanhã se não morreres e então amanhã serás surda terás sequelas terríveis no teu corpo se conseguirem sobreviver escutar músicas estridentes músicas altas que fazem muito mal pro teu neurosistema malestima Ingrid como é o rosto do capeta engraçado o capeta ele tem um rosto multi rosto você pode ver basta procurar ver no teu ambiente quando alguém fala contra mim já é o capeta pronto já vê o rosto dele basta falar meu nome em algum lugar o que que eu pronto qualquer um pode ver o capeta no espelho também basta falar contra mim já é o capeta pronto é repetido de ver o rosto do capeta eu esqueci o estereotipo claro que no Brasil tem um cidadão até que se estereocipou e tem outros e outros mas o rosto do capeta basicamente é o rosto mais angelical do mundo mais velho quando fala contra mim fica feio acontece um fenômeno pode verificar é sério principalmente porque eu estou sim vivendo aqui só para servir meu pai nada mais inclusive eu já vi o capeta incorporado em cada pessoa sabe esses que se dizem principalmente que dizem que serve de Deus falou meu nome fale meu nome para o meu nome aí tu vai ver transfiguração o fenômeno da transfiguração é inevitável Carlos Inri ver pornografia é pecado pecado é tudo o que fizeres que faz mal para ti ou a outra tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado esses dias eu vi né que me mostrar até achei engraçado eu colocava a orelha duas pessoas com a orelha colaram uma na outra ainda com um brinco e carecas e carecas e até a título de testar o grau de malícia das pessoas uma sugeria que eu colocasse no observatório e daí quem olha a primeira vez pensa que é o corpo de uma mulher penada olha só olha a criatividade ela duas 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 cabeças uma orelha para o lado da outra e olha tem milhares de acessos mas se foi alguém que me mandou então respondendo a tua pergunta depende do jeito que tu olhar se tu olhar o corpo de uma pessoa ou mais do que um corpo consciente que tu és espírito e a carne fenece que um dia a carne vai fenecer e vai voltar para a mãe terra né o que é terra e o que é água volta para a água daí tu não aí nada é pecado eu como filho do homem como obediente o meu pai ele diz que eu devo conhecer tudo ver tudo até 79 eu conheci na prática mas hoje eu fico abismado com a criatividade das pessoas o que elas inventam para satisfazer os seus instintos mais primitivos né é uma coisa fora do comum o pai que estava para a vida desde que ela escutava que seria o fim do mundo quando o mundo já fosse chegar ao fim iam fazer coisas estão fazendo coisas assim as mais absurdas que se podem mandar é um pecado tudo o que fizer que faz mal para ti se tu olhar um filme pornográfico que tiver mal pare de assistir tu vai fazer mal para ti agora não fizer mal pode assistir tudo o que fizer que faz mal para ti ou para outro é um pecado tu assiste um filme de guerra de crimes se te fizer mal pare pare para não fazer mal então se tu és obrigado a assistir que faz parte do teu estudo antropológico biológico então tu para na hora para fazer mal dá um tempo e depois volta a assistir para não prejudicar o teu neurocistema entende? Vicineu bom dia aqui de Lisboa Henrique qual a importância ou influência que o nosso nome tem? Vicineu? é de Lisboa sim o nome por isso que eu também Vicineu o nome é a coisa mais importante que o indivíduo tem depois do espírito e do corpo mas o importante é o espírito depois o corpo e o nome se você resolver fazer uma viagem lá para a Ásia teu nome chega antes de ti lá isso aqui é incrível você compra passagem teu nome vai chegar antes o nome é uma coisa muito importante por isso que as pessoas deveriam fazer o possível o impossível para zelar pelo nome porque ele é importante não só no sentido jurídico da palavra não só porque o teu nome pode ser enquadrado nos rolos inadimplentes para o ter enfim não porque o teu nome é uma coisa que está conectado cosmicamente por exemplo quantas pessoas sabem que teu nome é X quantas pessoas estarão ligadas a ti tem o fenômeno do homônimo homônimo digamos uma pessoa que tem o mesmo nome e o sobrenome e daí para as energias não se misturarem sempre é necessário quem quiser tomar consciência disto de fazer alguma coisa para diferenciar e até pode hoje em dia até no poder judiciário pode ser reivindicado quando digamos se ele se confirma que tem um nome que prejudica-te pode ir junto existem leis agora para substituir teu prenome existem leis eu lembro que esse tempo atrás alguém cometeu a imprudência de lançar nacionalmente como Braulio seria o nome do órgão masculino então os Braulio ficaram refletados se eles quisessem eles poderiam reivindicar junto do poder judiciário talvez nem todo mundo sabe mas existe essa possibilidade de substituir o prenome juridicamente falando desde o governo Fernando Henrique Cardoso ele que sancionou esta lei então quer dizer o nome é a coisa mais importante que tens depois do teu corpo aqui na terra e o teu espírito é tu mesmo então não tem nem por que falar então deve sempre preservar o teu nome não deixar ninguém sujar o teu nome ninguém macular o teu nome isso é muito importante e quando a pessoa fica devendo quando ela dá um calor fica gente falando mal contra ela fala o que? o nome né o lá no metal né mas tem uns que são recebem tantas blasfêmias tantas xingações tanto olho na direção deles que mas quando estão aqui vejam bem quando estão aqui cumprindo um papel uma função né daí não não conseguem atingir porque tudo que ele mais é veneno e as vezes a pessoa consegue transformar o veneno em alimento quando ele mais entenderam o meu filho quando é injustamente que se dirigem muitas palavras contra a pessoa e ela não está devendo aquilo aí não é atingido mesmo falando o nome bom chega e ele perguntou esse assunto é muito vasto se for para falar sobre o nome eu levo um ano até mais porque ó é em meu nome antigo Jesus que estão aliás aproveito eu ensino para lembrar que eu vejo nos caras escrito assim Jesus esse nome tem poder olha como estufa o namorado da Madonna como ele fica estufado Jesus esse nome tem poder ó fica um balão de energia né que todo mundo olha o nome então o namorado da Madonna além de poder sobre a Madonna tem poder olha quanto poder propriedade de Jesus propriedade de Jesus aí eu via dizendo a neta uma coisa muito engraçada um cidadão pegou e disse que queria o carro mas como assim não porque eu sou Jesus disse o cidadão e você botou aqui no teu carro esse é propriedade de Jesus portanto esse carro é meu pronto olha só por isso que meu pai me reenviou com um nome novo para não confundir com todas essas mazeras todas essas brincadeiras todas essas brincadeiras confundem de verdade né então em meu nome antigo Jesus é que os lobos com o pé de ovelha vêm e achacam chantareiam e eu faço questão de dizer que no nome novo é em rir não gosto quando me chamam de Jesus não gosto não me sinto bem porque eu já paguei com o meu sangue o preço do meu novo nome índice conforme está em Apocalipse 3 versículo 12 em toda a minha paz benção bem meus filhos agora que o dia o horário chegou eu vou pedir a benção mas antes de novo eu lembro jamais cansarei de repetir que na luz de meu pai Senhor e Deus que é em mim e continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra pela razão que acabei de explicar que Deus é o homem presente obviamente dentro da lei da igualdade a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala e para os novos internautas uma vez mais rita quando nas horas de íntimo desgosto o desalento tem invadido a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos buscam e te aflorarem eu sou eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estrancar as lágrimas quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recudece acerca-te de mim eu sou a luz sob cujos raios onde reclinar a cabeça corre para junto de mim eu sou o refúgio em que o seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade do meu espírito invoca-me eu sou a paciência que te faz vencer os trânses mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis quando te debateres nos paroxímos de amor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos grita por mim eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e tem inor aos padecimentos quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar de confiança vem a mim eu sou a sinceridade que sabe corresponder a fraqueza de tuas atitudes e a exercição de teus ideais quando a tristeza e a melancolia te abogarem o coração e tudo te causar aborrecimentos clama por mim eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero apela para mim eu sou a esperança que te abastece a fé e a cala em teus sonhos quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito quando duvidares de tudo até de tuas próprias convicções e o cientismo de avasalar a alma recorre a mim eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te habilita para a conquista da felicidade quando já não provares a sublimidade de uma visão sincera e te desiludir dos sentimentos dos teus semelhantes aproxima-te de mim eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo quando enfim quiseres saber quem sou pergunte ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha a estrela que cintila ao moço que espera ao velho que recorda eu sou a dinâmica da vida a harmonia da natureza chame-me amor o remédio para todos os males que te atormentam no espírito estende-me pois tua mão ó alma filha da minha alma e eu te conduzirei numa sequência de estas deslumbramentos as serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade eu sou o primogênito de Deus o alfa e o ômega o começo e o fim a estrela resplandecente da manhã meu pai e eu somos uma só coisa eu sou a luz do mundo a verdade e a vida eu sou o caminho ninguém vê o meu pai senão por mim antes de ser crucificado eu disse pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá voltei como havia prometido para no cumprimento das escrituras julgar a humanidade instituir na terra o reino de meu pai senhor e deus formalizado pela solst a solst minha nova e única igreja a formação de um só rebanho e um só pastor sou Adão que reencarnei como Noé Abraão Moisés Davi etc depois como Jesus e agora como Indre Indre é o meu novo nome Indre é o nome que eu paguei o meu sangue na cruz reitero uma vez mais Indre é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós agora todos que fazem parte da compra dos beneditos todos que não fazem parte também os filhos de Deus que quiserem sentirem como é importante uma bênção vou pedir ao Pai a bênção o Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu lo descobrem tu lo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e tua glória retorno sempre o Pai que passe com todos meus filhos antes de despedida passa na cama vê meus filhos que estão aí assistindo é quem vem cá vê olha eu estou com meus filhos me dano assistente vira o outro lado também é tá bom a dina não pode virar para ela porque ela está manuseada então tem todas as minhas partes até sábado até sábado até sábado uma excelente semana para vocês e até sábado que vem tchau tchau